E aí galera, eu vou tirar o peixe aqui que nós estamos maçando, o nosso primeiro é um macarrãozinho e um arroz. Isso é uma benção, maravilha de Deus, não é uma coisa melhor do que isso aqui não, eles traíram, olha, quase toda a semana nós fazemos um assado, não é um assado, olha aí, olha aí, olha aí, esse daqui foi o que tu pegou no sertão, não foi? Foi lá, foi fechadá, 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 fechadá. Bacia zona aqui de peixe, ainda tem marra que ainda, a pastura nós, graças a Deus, falta o peixe na mesma, tá, assim, é.